Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Comidas da Drica. No vídeo de hoje, eu tenho certeza que vocês vão saber que eu estou preparando o nosso bolo confeitar, tá? Todos vocês sabem que o canal é para iniciantes, para pessoas assim que nem eu, que não sabem, que nunca foi à cozinha e está interessado em aprender. Então, o que acontece? Eu vou fazer, essa é a segunda vez que eu faço, a primeira vez eu vou botar aqui uma fotozinha do primeiro bolo que eu fiz, tá? E eu espero que esse segundo bolo saia mais ou menos ou da forma que eu realmente quero que ele seja, tá bom? Então, eu vou fazer esse vídeo em três passos. Hoje eu vou fazer o bolo, depois o recheio do nosso bolo e depois o confeitado, tá? Em três partes. Então, vem comigo que eu vou te ensinar o primeiro passo do nosso bolo pão de ló. Então, galera, aqui eu tenho seis ovos, tá? Aqui eu tenho duzentas, duzentas... Deixa eu ajeitar aqui, para a gente falar a quantidade certa. Duzentos e quarenta, mais ou menos, aqui, ó, de açúcar, tá? E aqui eu tenho duzentos e quarenta de farinha de trigo, tá, galera? Farinha de trigo eu peneirei, tá? Para ficar mais levezinha na hora da gente bater. E o açúcar também, para tirar aqueles gominhos e aquelas coisinhas que ficam, é, tipo açucaradozinho, tá bom? Então, o primeiro passo, eu vou colocar esses seis ovos dentro da batedeira. Vou bater por volta de três minutinhos. E daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês como colocar o açúcar. Então, três minutinhos já passados. Agora eu vou colocar, aos poucos, o nosso açúcar, tá? Vou bater por volta de cinco minutinhos. Daqui a pouco eu volto com vocês. Então, galera, deixei na batedeira por volta de cinco minutos, tá? Vocês vão ver aqui, ó, como aumentou o tamanho, tá? Vou tirar aqui e vou mostrar para você agora a finalização da massa. Olha só, galera, a quantidade aqui, tá? Então, gente, a gente vai dando uma mexidinha para tirar um pouquinho o ar dessa massa linda, ó. Agora a gente vem aqui com a nossa farinha de trigo temperada, peneirada, perdão, temperada. E a gente vai mexendo aos pouquinhos, tá? Coloca um pouquinho. Deixa eu vir com a ajuda aqui de uma espada. E a nossa intenção, galera, é que ela fique levezinha assim, ó. E a nossa intenção, galera, é que ela fique levezinha assim, ó. E vamos colocar o resto da nossa farinha de trigo. Então galera, aí você mexe um pouquinho de baixo pra cima, de baixo pra cima, tá pronto. Envolviu a farinha de trigo. Agora eu venho aqui com essa forma aqui, tá? Ela já foi passada a manteiga e polvilhada com farinha de trigo, tá? Então eu vou colocar ela aqui. Vou dar três bastidinhas, gente. Que é pra poder sentar a nossa massa, pra ela ficar toda uniforme, tá? Uma, duas, três, tá? Agora eu vou levar ao forno e vou mostrar pra vocês o resultado do nosso bolo pão de ló. Então galera, eu esperei por volta de cinquenta minutinhos mais ou menos, tá? Lembrando que é a cento e oitenta graus. Já estava pré-aquecido antes de eu colocar o nosso bolo. Mas eu acho que o meu forno é um pouco mais lento do que muitos que eu já ouvi falar nos canais. Que quarenta minutos, eu sempre passo um pouquinho a mais, tá bom? Então eu vou tirar pra mostrar o resultado pra vocês. Então galera, essa é a nossa primeira etapa, tá? Já foi concluída com sucesso. O bolo tá super fofinho, ó. Só que tá super quente, tá bom? Então esse primeiro vídeo, vou ficando por aqui. Não deixe de deixar o seu like. Deixar o seu comentário embaixo, tá? Pra saber que vocês estão gostando dos nossos vídeos. De como que você achou o bolinho que a gente fez agora. Super simples, tá? Ativa o sininho de notificações pra ficar sempre ciente dos vídeos novos que o canal Comidas da Drica posta. Mais ou menos toda sexta-feira, tá bom? Então o canal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um grande beijos. Tchau!